Como é do conhecimento público, no próximo dia 28 de junho, para a semana, vai haver um Conselho Europeu e do nosso lado vai haver uma cimeira do Partido Popular Europeu, justamente para debater a reforma da Zona Euro. Nesse sentido, o Conselho Estratégico Nacional produziu um documento, que entretanto a Comissão Política Nacional do PSD também já analisou. Esse documento, neste momento, está disponível no site do PSD, portanto, se forem ao site do PSD, tenham o documento na íntegra e em papel terão agora aí o sumário executivo desse documento e, portanto, o resumo, digamos assim, daquilo que são as propostas do PSD para debate, para discussão. Nunca são propostas fechadas, na Europa é sempre difícil serem propostas fechadas, são sempre propostas para debate. E são propostas na área do funcionamento das instituições, da estabilização financeira e as relações entre o setor financeiro e os Estados e, finalmente, na área orçamental. Funcionamento das instituições. Aquilo que nós propomos e apoiamos é a criação de um Fundo Monetário Europeu. Todos conhecem o Fundo Monetário Internacional, aquilo que se propõe é a criação, ao nível europeu, de um Fundo Monetário Europeu, com diversas funções, particularmente três. A primeira é um instrumento, como instrumento de coordenação e supervisão das políticas orçamentais nacionais. Portanto, a avaliação dos planos de médio paso, que são os pactos de estabilidade que os países têm de apresentar, e depois a avaliação dos orçamentos de Estado dos países, que já hoje se faz, mas que ficava aqui centrado no Fundo Monetário Europeu. Funcionar como instrumento de estabilização entre Estados-membros em caso de haver crises assimétricas. O que isto quer dizer? Quando determinados países podem estar a crescer mais, outros países estão a crescer menos. Imaginemos que os países que estão a crescer menos até têm uma taxa de desemprego mais elevada. Imaginemos que os países que estão a crescer mais tenham uma taxa de desemprego menos elevada. Então os países que, nesse momento, têm uma taxa de desemprego menos elevada e pagam menos subsídio de desemprego, darão uma contribuição para este fundo, e essa contribuição é canalizada para aqueles países que, estando com uma taxa de crescimento mais baixa, estão a ter despesas adicionais com o desemprego. Portanto, um elemento estabilizador a diversos níveis. Eu dei agora o exemplo da questão do desemprego. E, finalmente, a função, uma função idêntica àquela que a Troika teve aqui em Portugal, ou seja, quando um país necessita de apoio e está insolvente, haver um programa de ajustamento negociado, tal como houve aqui, e é o Fundo Monetário Europeu, ou passaria ou passará a ser o Fundo Monetário Europeu que assume esse papel na Europa. Aquilo que também colocamos a debate tem a ver com o que, vulgarmente, se tem agora designado como um Ministro das Finanças europeu, e que nós não chamamos exatamente assim, não parece um termo muito feliz, mas será mais ou menos isto. Comissário europeu responsável pela pasta das finanças, em princípio seria vice-presidente da Comissão Europeia, acumulava a presidência do Ecofin, acumulava a presidência do Eurogrupo e, eventualmente, até poderia também acumular a presidência do Fundo Monetário Europeu. Isto tudo para se conseguir uma melhor articulação, quer política, quer mesmo uma melhor articulação técnica entre todas estas instituições e instâncias. Isto ao nível do funcionamento das instituições, ao nível da estabilidade financeira e da relação entre a banca e o Estado, país a país. Aqui, naturalmente, estamos a falar do tema de acabar, completar, construir a União Bancária. Neste momento existe um mecanismo único de supervisão, existe um mecanismo único de resolução, mas não existe o Fundo de Garantia de Depósitos ou o Sistema Europeu de Seguros de Depósitos. Como se queira chamar, tem a ver com a garantia dos depósitos em caso de resolução de um banco ou de falência mesmo de um banco. E, portanto, aquilo que nós propomos é que os três pilares sejam todos eles cumpridos. Os dois que já existem e aquele que ainda não existe. E este que ainda não existe é, a longo prazo, algo de pacífico. A curto e médio prazo não é pacífico, não é, digamos, uma ideia comum a todos os países. No entanto, na recente cimeira entre a França e a Alemanha, os dois países acordaram após este Conselho Europeu negociar um calendário para que este Sistema Europeu de Seguros de Depósitos ou de Garantias de Depósitos possa vir a entrar em vigor. E, portanto, é um elemento positivo, encorajador, que é o termo que penso que está aí no papel, que os dois principais e mais fortes países da União Europeia tenham já acertado a existência e agora vamos calendarizar com que ritmo é que pode entrar em vigor. Finalmente, o último ponto tem a ver com o orçamento. Aí há um ponto técnico, mas que não é menos importante, que é logo o primeiro ponto que aí têm, e que tem a ver com o cálculo do PIB potencial. O PIB é algo que se mede, mas o PIB potencial é um valor também que se calcula, mas abstrato, não é um valor real, é um valor abstrato, tal como o nome indica, potencial. E a forma técnica como hoje se calcula, espero que não me perguntem, porque acho que ninguém está capaz, a começar por mim, de dizer exatamente como é que ele é calculado. E, portanto, aquilo que aqui se diz é que temos de ter uma fórmula mais objetiva nesse cálculo para que as coisas sejam mais facilmente mensuráveis. E, portanto, quando medimos o saldo estrutural, que não é a mesma coisa que o déficit do orçamento, ou superávit, enfim, que o saldo orçamental é retirado de operações extraordinárias e do ciclo económico, e queremos comparar com o PIB potencial, temos de comparar com um PIB potencial mais objetivo. Portanto, é uma questão técnica, mas que depois dá para tirar ilações políticas em função do resultado que sai. Finalmente, surgiu esta semana, na cimeira entre a Alemanha e a França, a possibilidade de criação de um orçamento para a zona euro, portanto, nós temos o orçamento comunitário, e agora estamos a falar de um outro orçamento bem mais pequeno, apenas para os países da zona euro. Nós, naturalmente, não sabemos exatamente como é que é financiado, também não sei se isso já está desenhado, como será, digamos assim, a sua estrutura de despesas, também não sabemos e teremos de saber, mas, desde logo, se nessa estrutura de despesas tiver a possibilidade de financiamento de reformas estruturais aos Estados-membros integrantes da moeda única, isso parece uma ideia, parece não, isso é, na nossa ótica, uma ideia muito positiva. Imaginem, por exemplo, não estamos a falar da construção de uma estrada, ou da melhoria de um hospital, ou coisas deste género, estamos a falar, por exemplo, imaginem, da reforma da administração pública, por exemplo, portanto, um estrangulamento estrutural que o país possa ter, mas que seja decisivo para a sua competitividade no quadro da moeda única. Finalmente, o último ponto que tenho aí, é que nós rejeitamos a criação de impostos europeus, ou seja, nós entendemos que os portugueses devem estar tranquilos e podem e contarão com o nosso apoio, quando forem eleger os deputados europeus em maio, não estão a eleger alguém que vai chegar ao Parlamento Europeu e lhes vai lançar mais um novo imposto. O Parlamento Europeu não deve, na nossa ótica, poder lançar impostos europeus, porque isso seria passar por cima da própria soberania fiscal dos Parlamentos Nacionais. Portanto, quando queremos dizer que rejeitamos impostos europeus, não são taxas, são coisas diferentes, são impostos, estamos a dizer que rejeitamos que o Parlamento Europeu tenha poder de lançar mais impostos do que aqueles que já hoje existem à escala nacional, em cima, enfim, ou dos rendimentos dos cidadãos, ou das transações dos cidadãos, ou seja, do que for.